Para este trabalho, a primeira coisa a fazer será escolher o tipo de papel adequado ao desenho. Eu decidi que vou pintar este gato, portanto a melhor escolha será o papel preto. Para começar, fazemos um esboço rápido sem muitos pormenores. A continuação, começamos a criar volume mediante o preenchimento das áreas que levam cor. No nosso caso, vamos preencher as partes brancas do gato, já que as partes pretas ficam definidas pela própria cor do papel. Agora começamos com o desenho dos detalhes. Esta é realmente a parte mais interessante e mais trabalhosa neste processo. Esta é a fase do desenho que vai proporcionar realismo ao trabalho e é por isso que devemos fazê-lo sem pressa e com atenção. Cada pelo deve ser desenhado individualmente. Não devemos utilizar o pastel branco, só no fim faremos uso dele para dar brilho e ressaltar as zonas mais iluminadas. Utilize cinza médio e vários tons de cinza. As linhas devem ser soltas, seguindo várias direções, evitando linhas retas e rígidas. Este processo deve ser feito em várias camadas, sendo que em cada camada pode utilizar vários tons de cinza. O desenho dos olhos é para mim tão importante ou até se calhar mais importante que todo o resto do desenho. Se os olhos não tiverem realismo, de nada valeu o nosso esforço em desenhar a pelagem. E cá está o trabalho feito. Espero que tivessem gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar os vossos comentários, porque são sempre um aliciante para continuar a trabalhar mais e mais para vocês. Podem me encontrar em www.amopintar.com e também no Facebook e no Instagram. Mas o mais importante é que subscrevam a este canal do Youtube. Quanto mais pessoas se suscriberem, mais vídeos eu colocarei neste canal. Obrigada por assistirem. E já sabem, eu sou Magali e amo pintar.